Pô, depois a gente tem o Watchmen, né? Em 2024. Animação de Watchmen. É, isso aí eu não sei se eles vão copiar e colar o quadrinho. Animação? Animação de Watchmen. Cara, provavelmente eles vão copiar e colar o quadrinho. Provavelmente. Ou vão expandir o universo. Só que o Tomorrowverse, cara, tá ficando muito chato, velho. Ele lançou o Liga da Justiça Mundo Bélico esses dias. Ô, animação ruim, mano. Cara, eu acho que... A animação que você falou, o desenho, os traços. O roteiro, tudo. O filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Aí é sacanagem. Eu quase dormi assistindo. Eu acho que é a pior animação da Liga da Justiça que eu já vi. Cara, é muito ruim, é muito ruim. Sério. Caraca. É chato, é... Nossa. E depois a gente tem, cara... Tem aqui, ó... The Batman 2, novembro de 2025. Esse promete, hein? The Batman, tô confiante. Pô, eu queria abrir esse bonequinho aqui do The Batman, velho. Ele estiga também, né? É. Ô, Lucas, você quiser pegar o estilete pra mim, por favor? Enquanto isso, falar aqui do Sr. Frio. Ele estiga também, eu tô puxando aqui, ó. Segundo o The Batman 2, alguns rumores aí estão falando que o Sr. Frio vai ser um dos vilões. Que é interessante também. E também tem aí o cara de barro, que tá sendo sugerido pela galera de rumores e tal. E eu vejo muito, pelo menos o Sr. Frio, o cara de barro eu vejo adaptando bastante pra se encaixar nesse mundo do Robert Pattinson do Batman, né? Já o Sr. Frio, a trajetória dele toda é densa, é sombria. Ele é um personagem completamente dramático, né? A gente vê todos os desenvolvimentos dele. E não é tão sobrenatural, porque é químico, né? A parada é química. Tem tecnologia também, né? Tecnologia, é. Se Schwarzenegger fez, o que ele não faz mais, né, mano? O ator perfeito pra mim, pra interpretar o Sr. Frio nos cinemas, é o Mark Strong, cara. Legal. Que é o Silvão lá do Shazam. Ele é o Sinestro, né? É, Sinestro também, é verdade. É legal, cara. Pra mim ficaria perfeito. É verdade. Aqui, ó. Olha essa versão do Batman, do Robert Pattinson. Nossa, ele também estica. Ele é o Batman que estica, mano. Caramba, Batman que estica. Batman que ri, Batman que estica. Esse aqui é o Batman do universo do Luffy também. Aí, ó. Caramba. Você sabia que o The Batman, a gente tá falando aqui, que tá confirmado já o 2, né? Mas ele nem era pra existir. Caraca. Não era pra ter Batman. Ah, ele ia ser o do Ben Affleck, né? É, o projeto já tava confirmado pro Ben Affleck dirigir, fazer o roteiro, atuar. Verdade. E tem lá o filme, né? Só que por conta dos problemas que o Ben Affleck teve na vida pessoal dele. É, e tudo mais. Ele acabou saindo do projeto, só que aí a DC precisa fazer filme do Batman pra vender e tudo mais. E aí, eles meio que reformularam esse projeto do Batman, do Ben Affleck, e chamaram o Matt Reeves pra fazer, que é o cara que faz toda a... Mas o quê? Tipo, seria uma história de origem? Não, não, seria o Batman versus o Exterminador. O Liga da Justiça tem uma cena pós-crédito que deixa um gancho pra esse filme do Batman do Ben Affleck. Sim, é verdade. Quando o Lex Luthor conta pro Exterminador quem é o Batman, que é o Bruce Wayne. Tipo, a gente tá vendo tantos filmes na qual outros heróis estão aparecendo em outros filmes. Ah, aparece a Mulher Maravilha no filme do Shazam, o Aquaman no filme do Flash. Algum outro membro da Liga da Justiça apareceria no suposto The Batman do Ben Affleck? Não, ele tava confirmado esse filme, esse filme ele ia existir mesmo. Então, que a gente saiba, não. Talvez aparecesse o Flash, sei lá... Depois não iam descartar a possibilidade de colocar o Flash ou... É, mas a história do filme seria o Batman versus o Exterminador. Só que aí como o Ben Affleck não ia ter condição de fazer o filme, aí eles tinham que fazer, porque já tava com o orçamento designado, já tava tudo confirmado, né? Aí chamaram o Matt Reeves pra fazer, só que o Matt Reeves não queria fazer o filme dentro do DCU. Ele queria criar todo o universo dele pro Batman separar, né? Aí ele formulou todo o projeto, ele escreveu o roteiro, dirigiu... Inclusive, ele disse que escreveu o roteiro de The Batman ouvindo a música lá do Sunt in the Way, do... Ah, é? Ele escreveu ouvindo a música. Caralho, que linda! Pior que a cena inicial do The Batman é muito boa, mano, esse negócio de tipo, eu tô nas sombras e tal. Tipo, os... Ele não tá lá, tá ligado? Ele tá, mas... Em alguns momentos ele tá, mas em outros momentos ele não tá. Só que mesmo quando ele não tá, o pessoal tá com o bicho dele. É, o bicho papão, né, mano? É, o bicho papão, terra escura. Porque ele usa a sombra como aliada dele, né? Porque qualquer sombra que tem o Batman pode aparecer de lá, então ele criou todo esse mito. E o The Batman trabalha isso de forma genial, né, cara? É como se ele se esticasse pra proteger toda a cor, tá ligado? Ele se estica e tal. Muito bom, muito bom. Eu me lembro de uma vez, acho que foi uma animação, não lembro agora exatamente qual é a animação, mas era do Batman. Ele tava num quarto e tal, ele entrou lá e aí veio um capanga, ele entrou no quarto. E aí o Batman falou, pô, falou, não vou enfrentar o Batman, eu recebo bastante pra isso, sabe? E foi muito isso. E aí, tem outro filme aí? Então, aí o The Batman 2, ele tá confirmado pra novembro de 2025. E... Só que pra isso acontecer, ele teria que começar a gravar a produção agora em novembro desse ano. Que não vai rolar por causa da greve. Então, a gente tá em greve, só que aí eu vi até umas notícias de que a Warner tá negociando com o sindicato dos atores, que tá fazendo a greve, né? Então, se eles chegarem a um acordo até novembro, a Warner e o sindicato, pode ser que se comece sim a produção, então tem possibilidades. Mas pode ser que não também, o filme seja adiado, né? Não foi você que mandou o negócio lá dos efeitos especiais? É, o pessoal do CGI, algo que faz os efeitos visuais dos filmes, eles não tem um sindicato, assim como os roteiristas e os atores, né? Rapaziada, saiu o trailer de Acuamento. Sério? Há seis minutos. Eita! Saiu o trailer. Dois minutos e trinta de trailer. E aí, a gente reage, então? A gente vai reagir, daqui a pouco a gente reage. Eu tô pro povo. Analisa. A gente vai analisando, vai preparando as coisas aí, ó, que sai o trailer, viu? Enfim, o que mais que a gente tem? Ah, não, explica o negócio do sindicato. Então, aí, o pessoal dos efeitos visuais agora tá criando o sindicato. O sindicato deles também, né? Tá. Então, eles vão poder fazer greve também, vai ser mais regulamentado. Mas eles estão criando pra fazer? Como assim? Pra fazer a greve, entrar ou não? Não, acho que por enquanto não. Acho que eles querem fazer o sindicato pra regulamentar, porque teve todas aquelas informações que veio lá da Marvel. Porque, ah, os caras trabalham 20 e tantas horas por dia, não tem horário pra trabalhar, não tem... tem que entregar em dois, três meses e tem um volume muito grande de produções. Então, você lembra, né, dessas notícias aí, né? Então, não é regulamentado a forma que eles trabalham, o tempo e tudo mais. Então, é pra organizar certinho isso aí. Eu fico até me perguntando, será que a Marvel Studios foi a principal culpada por essa treta, assim, envolvendo os efeitos especiais, a galera que produz? Porque, tipo, existem outros estúdios além da Marvel Studios. Sim. Disney e tudo mais. Será que Disney e outros estúdios meio que estavam vinculados a isso também? É, porque acabou vindo um volume muito grande, né? Nesse ritmo de trabalho, no caso. E os streamings também, a demanda, ela aumentou muito nos últimos anos. É, né? E eu acho que o número de profissionais e a eficiência não acompanhou a demanda, né? Sim. Então, os que tiveram lá acabaram ficando sobrecarregados. Deve ter sido isso que aconteceu. Pode crer.